Esse aqui é do meu mano Seras, hein? Serol vai colocar o shape na mansão maromba Projeto de 30 dias, tropa Então, ó, deixa o likezão aí Quando o meu contato é 3 1, 2, 3 Deixa o likezão insano Já batemos a meta de 10k de like, tropa? Que isso, mira Vamos bater 10k de likezão aí, tropa Quase 11 mil pessoas na live Vamos que vamos Mara, dá pra ver todo o treino do de costas do Serol Fazer aqui na mansão Pra evoluir essas costas dele aí Ó o Toguro, fortão, tropa Ó o Seras E aí, rapaziada Serol aqui, mansão maromba Projeto Vocês estão olhando pro seu streamer E decidi que vou subir nos palcos A partir de... Mas tá grande, rapaz E aí, Mara Você precisa conhecer ele, não? Conhecia Foi bom, bom Legal conhecer, cara Não liga pra internet, né? Cara, eu tô... Tô cada vez mais dentro aí que eu tive Machucou É isso que ele faz Se você analisasse o shape dele aí Vamos lá Se ao vivo analisar, mano Tô preparado pra isso Tô todo cabeludo, mano Mas a mansão é isso, pô Quanto tempo você começou a treinar sério? Tem 10 meses que eu treino sério E eu sou focado Eu boto o objetivo Falei, vou meter o shape Falei, tô com o Toguro Tô com o Toguro Nem tá a tua juntinha Com a gente se conhecendo, meu parceiro Fala E meteu o shape, rapaziada Dá pra analisar esse shape aí? Vamos lá Vamos ver aí Vou fazer aqui pra dar um pumpzão, rapaziada Pra dar pelo menos a arveia Dá a melhor pra ver se o homem dobra Puxa o treino aí Posso fazer ele aí, meu irmão? Vamos lá Vamos tá contraindo, puxando Quantos anos você tem de treino? Só quero ver Só quero ver como ele faz 30 Vamos lá É, agora já pegou a manha Que eu tava explicando pra ele aqui Primeiro trazer as escapulas Eu tava duro pra que eu errasse É, mas ele é Parece já ser um bom aluno Ó, veja só, pessoal Ele joga o ombro pra frente Deixa aí com as escapulas E ele traz primeiro na contração Esmaga as costas, certo? Traz o ombro pra trás Olha aqui, Seiral deve tá tomando Uma bomba da peste, tropa Rapaz Porque ele no começo tava puxando só mais no braço No começo tava fazendo assim, ó Sem zoar agora Mostra isso, mostra isso, Seiral Eu cheguei aqui na mansão Maromba Fazendo exatamente dessa forma aqui, ó Cheguei e fiz aqui, ó Ele tá puxando o braço, né? Eu puxei braço, seadigava aqui o bíceps primeiro Agora, agora passou o bisu que é o seguinte Chegou aqui, ó Puxa, puxa, puxa Isso, isso, mago Isso aí Traz, aqui Olha aí, ó Eu tô aqui já, ó Que isso, hein, tropa Contrai, dá uma seguradinha Aparecendo um pitbull ele, família Aqui, ó Posterior de ombro, ó Ele já quer encaroçar aí Muito bom É isso É a tropa da manga, porra Só caroço É isso aí Agora, vamos lá Ele quer ganhar peso Então, algumas dicas Nós conversamos aqui Vou testar Será o doido da peste? Vamos ver se ele vai Captar Porque ele está treinando Sete vezes por semana Não, tô em cinco, seis Cinco, seis Cinco, seis Não, será o doido bem, tropa Mas assim, quando o cara pergunta Se, um streamer, se dorme bem Tá de sacanagem, filho Eu não durmo bem, família Eu não durmo Eu já dou logo o papo reto Como é que eu vou dormir bem, filho? Nove, dez horas de live por dia Ah, dorme bem, sim E seis e oito Por dia Ah, dorme e acorda Aquele sono de babá De afundar mesmo Mas eu afundo Eu não acordo Não é picado Eu só durmo e acordo Ah, isso é positivo Sim, sim E as refeições? Como é que você vem fazendo? Duzentos, duzentos Duzentos o quê? Carbo e proteína E quantas refeições? Cinco E isso, parceiro Não é possível não Deixa eu botar na minha outra conta aqui Troca Que tem YouTube Premium Já pra nós não passar por isso aqui de novo Dicas nós conversamos aqui Vou tentar ajudando Sete vezes por cento Nada, sete minutos acadêmicos Quem? Daquele sono de babá De afundar mesmo Mas eu afundo Como é que você vem fazendo? Duzentos, duzentos Duzentos o quê? Carbo e proteína E quantas refeições? Boiazão dos cria? Vambora, tropa Vim com o manto Vai dar certo, filho Mas passa fome? Não Vamos bem, normal E shake? Usa alguma coisa a mais? Whey, queratina Mas eu tenho certeza que duzentos e duzentos Não bate as calorias Que esse cara quer botar Aí não tá usando o menino não Você vê? Ó a cara Ó a cara, tropa Ó Ó a cara de danado Cadê a carinha? Cadê a carinha? Ó Ó Ó Ó Ó Mas eu Ó Eu tenho certeza que duzentos e duzentos Não bate as calorias Que esse cara quer botar Cento e vinte quilos Você é bodybuilder, Raí, certo? Certo Cê sabe que esse cara tem uma função muito foda Na vida do bodybuilder Sabe qual? Levar musculação pra hoje O Togura ele é o melhor, tropa O Togura ele solta esses bagulho dele, tropa Em qualquer vídeo, qualquer coisa, filho Outras pessoas Você fala na sua live Tô treinando Tô tomando meu whey Tipo assim O pessoal acompanha, né? Principalmente as vezes o cara Não, já tem que pular esse vídeo aqui, tropa Senão, filho Eu quero ficar assistindo o homem puxando o ferro, rapaz Agora pronto Quero ver o shape do Seras Então vamos fazer o seguinte Pra ajudar, ó Botar uma foto aqui Antes sua Aqui primeiro Aí dá a moral Aí dá a moral Não, o cara tá esculachando Opa Opa, aqui o Serol já tava na nova casa Já, pá Bonitinho Entendeu, tropa? Eu, eu vou lançar o Serol Antigamente aqui, família Calma aí Deixa eu ver Eu devo ter no meu No meu No meu Instagram aqui Calma aí, tropa Não, aí o cara esculachou O cara botou Porra O Serol já tá com Com o estúdiozão brabo Pá, não sei o que Tem que botar o Serol Antigamente mesmo Cansado Quer ver, ó Arquivar Stories Beleza Mano, vou lá pro comecinho, tropa Será que essa internet cansada Carrega, tropa? Será que carrega, menino? Ave Maria do... Opa Tá começando a dar uma... Opa Tá começando, hein Agora sim Agora tá legal, tropa Agora tá legal Beleza Valeu, Guizinho Obrigadão pelo superchat Tropa Fechou, mano Eu já tenho umas paradas aqui De 2019, mano Eu acho que... Mais do que isso não, tá ligado? Porque o meu... O meu Instagram começou em 2018, mano Calma Achou Descendo aqui, tropa Eu vou achar o Seras Desce, 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 desce Calma, família O cara foi mostrar o Serol ali Mas como? O Serol tava bonitinho na foto ainda Aqui, ó Ó Esse aqui foi uma das primeiras vezes que eu vi o Serol, tropa Ó O Serol me levou pra comer um Mac Tá ligado? Que aí ele fala que ele que me deu o primeiro Big Mac da vida, tropa Que aí ele fica resenhando, né? Olha isso aqui, irmão Olha isso aqui, tropa Olha isso aqui, a diferença Tá ligado? Olha essa diferença, parceiro Tu é doido, é? Bichinho cansado, família Cansadinho, Seras Agora o pai O pai era o shape Olha isso aqui, fê Fala do homem Se o homem não era o shape Aí, tanquinho da fera Caralho, nobras Eita Fala dele Mano, eu não vou achar muita coisa com o Serol aqui não, tropa Mas ele tá bem, ele tá bem, mano Ele tá bem nessa fotinha ainda Ele era mais cansado, tá ligado? A live já vai começar já Se eu tô só organizando aqui As coisas aí, tamo Não, lá do Espelho fica mais bonito, mano Lá do Espelho lá Carcero, peludão ele tá, hein, tropa Meu amigo Bichão tá igual um lobisomem É isso aqui, tropa Meu amigo Caralho Vou mandar um barbeador pra ele Da gilete, tropa Pra ver se ele Tira um negocinho ali, né, mano Olha como é que tá Mas o bichão tá forte, hein Ave Maria, doido Tá mais bonito, mano Lá do Espelho lá Pior que ele tá gigante, cara Não tá doado É do que tu era, rapaz Tu tá mil por cento Revoluído Peito Você não é a bodybuilder, pô Abdomen Querendo sair ali Fora que ser alta É mais difícil ainda, né, tio? É, mais difícil ainda Mas olha aí, ó Peitoral inferior forte Vamos focar mais aqui Nesse ponto Pra melhorar essa divisão Tá, e como é que a gente evoluiu isso aqui? É, é o seguinte Quando a gente trabalha peso livre A gravidade tá puxando aqui E aqui o ponto é zero Então eu acabo tendo mais tensão aqui E eu só trabalho Quando eu vou no cabo Quando eu vou no cabo aqui Só pra terminar Quando eu vou no cabo Até o final aqui na contração O peito continua sendo tracionado pelo peso Então nós vamos ter que aplicar, por exemplo, mais Será, mas como é que tá atrapando um shape, filho? Não, mas eu vou ficar vendo Essa longa Descolar aqui Fica mais de lado Só pra pegar aqui Só o ombro aqui, ó Um pouco o tríceps Rapaziada Vamos ver se a senhora vai virar de costa Vai virar, né? O Serol Ele não tinha essa tatuagem no braço Mas esse dois aqui Desde a época que eu conheci o Serol O Serol tinha esse dois, rapaziada Aí Diz ele, né, mano? Diz ele Mas eu não acredito muito nas histórias do Serol, não, tropa Falei Carai, Serol Você fez um dois gigante nas costas Que porra é, Serol? Bagulho mais feio do mundo Aí ele falou que é pra sempre que as pessoas olharem nas costas dele Elas verem que elas estão em segundo Que ele sempre vai tá em primeiro Mano, vocês acreditam nisso aí, tropa? Vocês acreditam nisso aí, família? Eu não boto muita fé, não, mano Eu não boto muita fé, não, tá ligado? Não, não Não é nada de facção, não, tropa Para que isso aí, mano Para que isso aí Não, não, não Não começa não, hein, chat Onde que a gente Pimenta, etc Mas a gente vai fazer Você não faz nada Porque tem teor Oxi Escutei um bagulho aqui, filho Oh V Maria, doida Você tem que proteger pra não ter hérnia Puxa aqui forte Vai fortalecer o teu lombar Eu acho Eu acho que eu vou ter hérnia, tá ligado? Do nada, tropa Tu consegue ver se o cara pode ter hérnia ou não Porque eu acho que eu vou ter que estourar meu umbigo E eu esticar aqui Não, aperta o som pra não ter hérnia Não, mas eu mesmo Aperta o que estourou Não, mano Aperta o botão aqui, ativa Hérnia é quando você tem uma fissura rasa Mas olha Só, mas pode esticar aqui A gordura visceral Não, não tem nada Mas olha aqui o umbigo Dá uma saltada Não, mas aí é assim E eu sinto ele meio mole Não, mas aí é normal Normal Serol cheio das viadades, né? Eu sinto ele meio mole Dando a saltada Ah, te lascar, Serol Eu tenho que fortalecer isso aí E você ativando essa musculatura Salivantes assistindo esse vídeo Eu queria saber se eu posso guardar essa Sobre de arte Faz um convite pra ele Seria um mês aí Um mês No mínimo um encontro por semana Ou... Tu faz só mal, acredita? Não, não tomei pré-treino Ah, bom Senão a galera do canal já fala que é pré-treino Não, ok, não mais Mas aí ele saiu Pegou rebote Encheu, encheu, encheu Encheu, encheu, encheu É isso aí 121 quilos Não, dá não 121 quilos lá não Eu não aguento não Ei, 121 quilos é muita coisa, tropa Você tá doido? Lilian Esse 2 aí é porque ele precisou ser duas vezes mais forte Em momentos da vida dele Nada, Lilian Para de viajar, Lilian Não Serol me explicou outra coisa Oh, Lilian Chegou agora e quer Vim falar do bagulho, tropa Oh É, fala pra ela, família Meu pai conhece, filho Esse 2 aí eu já vi Já deu uns Deu uns tapinhas nesse 2 Já segurei ali, ó Toma Esse 2 aí não conhece bem, tropa Agora Uh-uh E aí